FAMÍLIA PALESTRINA FAMÍLIA PALESTRINA É isso que vocês ouviram O Pateto esqueceu Avanti Então já já eu espero chegar no estádio Não sei se eu vou de navio Mas eu espero chegar E o meu palpite é Palmeiras 2, Sardinhas 1 Até já Uma puta churra 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 Richard, direto de Marília O cara veio ver Mano, sua opinião Seu desabafo Uma torcida Para o clube Que os caras escutam também A chuva atrapalhou um pouco Nosso time é um time mais leve E tal E as oportunidades que teve Conseguiu concluir tudo Nosso melhor jogador, Dudu Não conseguiu desenrolar hoje Mas, calma aí Em relação ao campeonato Você acredita ainda? Acho que não Já era Enquanto tiver chance A gente está Vamos cair Vamos lutar Vamos lutar Até o fim aí Vamos lá Dale porco Tamo junto Obrigado velho Família Palestrina Chateado Terminando o vídeo aqui De uma forma que eu não queria terminar A gente veio aqui Para acreditar um pouco mais no Palmeiras Confiava nessa vitória Para embalar aí para a sequência do campeonato Vamos esperar aí O resultado das próximas rodadas Mas... Acreditar e acreditar e alimentar esse ano Foi uma coisa muito complicada Muito complicada Então... Sei lá Tem mais gente chegando aí? Não Chega aí Chega aí Aparecida Tudo bem? Um dia um pouquinho Dá um oi aí para a família Palmeiras Fala oi Tá com sono aí? Oi família Palmeiras Você viu também um campeonato de natação Com dois pedregulhos lá na frente Para dar um abraço Como é o seu nome? Felipe? Luiz Felipe Tá triste com o Palmeiras hoje? Estou muito triste Tá triste Não tem jeito Às vezes ganha às vezes perde Mas... Faz parte Faz parte pra caramba Um abração para vocês Um abraço família Valeu Família... Desculpa a tristeza Mas é complicado Depois de um clássico assim Derrota com o Leonardo O cara veio de Santa Catarina Viu Palmeiras E esse ano que a gente esperava tanto Não foi tanto assim né velho? Moiou Meio moiado Eu quero fazer então uma brincadeira rápida com você Eu vou falar duas palavras Você responde a primeira coisa que vem na sua cabeça Sem problema nenhum Tranquilo? Vai Palmeiras 2017 Ilusão Borges Daverson Decepção Diretoria Futuro 2018 Campeão Tá aí Palmeiras Foi bem hein? Foi bem Foi bem Vamos aqui é Palmeiras Nossa função é acreditar e torcer É isso aí Valeu Valeu